O projeto Celebrai da Igreja Assembleia de Deus contou com a presença de milhares de pessoas na cidade de Morros. Já na cidade de Achichá, acontecia o festejo de Nossa Senhora da Saúde Padroeira da cidade. Confira esses dois eventos nesta matéria. No último final de semana, a cidade de Morros esteve comemorando o Celebrai 2013, evento promovido pela Igreja Assembleia de Deus e reconhecido por todo o Estado. Uma das atrações que passaram nos dois dias de festa foi a cantora Alexandra Nascimento, que falou da satisfação em viajar mais de 3 mil quilômetros só para participar do evento. Para mim é muita satisfação em primeiro lugar agradecer ao Senhor por essa oportunidade de nos conceder de estar aqui. Viajamos mais de 3 mil quilômetros para estar aqui neste evento, neste Celebrai. Para mim é uma promessa do Senhor na minha vida. E eu creio que o Senhor vai operar maravilhas e milagres. Quanto salvação de alma, libertação, cura e manifestação do poder do Senhor neste lugar. Porque eu sei que Deus está neste lugar para operar o milagre na vida de cada um daquele que crê, daquele que reconhece a soberania do Senhor, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nos pedimos, do que nós pensamos, do que nós buscamos. Ele é poderoso para fazer muito mais. De acordo com o pastor responsável pelo evento em Morros, as expectativas foram alcançadas. O número de participantes só vem crescendo a cada edição. Primeiro, o Celebrai é um evento constituído por Deus, um projeto de Deus, melhor dizer, para todos os povos. E através desse projeto, muitas vidas têm sido libertas, muitas vidas têm sido curadas, abençoadas, transformadas, renovadas. E com certeza, através desse projeto, muitas vidas serão renovadas. A expectativa de estar no Celebrai é com muito desejo no meu coração, é um coração regeneroso, para ver a obra de Deus crescer e ter muito espalda e Deus trabalhando no coração de cada pessoa. Ainda na mesma noite, na cidade de Achichá, acontecia uma das missas do festejo da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora da Saúde, que é comemorado de 15 a 24 de novembro. O paroco da igreja fala mais da festa, que já é tradição em Achichá. Nós estamos na festa da Nossa Padroeira, então é uma festa tradicional, em que o povo daqui da comunidade de Achichá celebra todos os anos a festa de Nossa Senhora da Saúde. A Nossa Senhora da Saúde, a palavra saúde na Bíblia significa salvação. Então, Nossa Senhora, aquela que gerou no ventre o Salvador, aquele que veio salvar a humanidade. Então, a comunidade de fé se reúne para celebrar essa festa e aproveitar esse momento forte para viver esses dias de evangelização, de profunda espiritualidade na caminhada com o povo de Deus.